Olá pessoal, voltei e hoje eu vim fazer a pintura das folhas. No vídeo anterior já ensinei a como fazer esse botãozinho e hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a pintura das folhas. Bem fácil, bem simples para você estar fazendo, tá? Então a gente vai trabalhar com três cores, verde pinheiro, o verde folha e o azul celeste, tá? A gente não vai trabalhar com branco nessas folhas. Você pode até pensar, Jô, mas trabalhar em Oxford de cor e não usar branco é impossível. Você consegue sim trabalhar com o Oxford colorido usando apenas cores escuras sem usar branco. Então vou iniciar na pontinha da folha com o verde folha, vou trabalhando em forma circular, vou fazer a nervurinha dessa folha, e você vê que eu coloco a tinta e vou espalhando em forma circular. Verde Pinheiro, faço a nervurinha e agora eu vou espalhar essa tinta. Eu consegui misturar o verde folha com o verde Pinheiro, tinta só de um lado, vou vir aqui na pontinha da folha e vou fazer o outro lado. E vou espalhar essa tinta puxando aqui para dentro. Essa pintura de folha é bem fácil, é só você seguir o passo a passo, você vai conseguir. Consegui fazer uma folha mais escura, vou pegar agora, a gente vai fazer a outra. Lavo o pincel, vou pegar mais uma esquinha do verde folha e vou vir aqui e vou misturar. Vou dar mais uma clareada aqui no centro dessa folha e aqui. Lembrando, eu não vou trabalhar com branco. O importante aqui é você esfumaçar, é você misturar as cores. A folha quase prontinha, eu vou deixar secar um pouco para mim trabalhar com o azul celeste. Vou fazer aqui a outra do mesmo jeito. Essa está por cima dessa, eu já vou iniciar esse lado aqui, já vou iniciar esse lado com o verde folha. Vou deixar um pouquinho aqui da nevurinha para mim colocar o verde pinheiro. Venho aqui do outro lado da nevurinha. Venho com verde folha e vou esfumaçando. Não vou chegar até o final com o verde folha. Verde pinheiro, nevurinha. Eu não chego com a nevurinha até a ponta da folha. E aí E agora eu trabalho com o verde pinheiro, mesclando aqui, ó. Eu vou puxando e a tinta vai sumindo até chegar a cor verde folha. Tinta só de um lado. Vou vir aqui na pontinha da folha. E vou descer com o verde pinheiro até o encontro do verde folha. O tecido que eu estou trabalhando é o Oxford. Ele necessita eu espalhar tinta. Verde folha. E vou misturar. Aqui na nevurinha também. Aqui na nevurinha também. Pronto. Eu vou pegar o azul celeste. Faço uma nevurinha aqui. E vou dar uma leve esfumaçada com o azul celeste. Ó, tinta só de um lado. Dou uma pincelada aqui. E trabalho com o azul de forma circular, puxando aqui pra dentro. Nesse outro, do mesmo jeito. Ó. Não precisa você colocar o azul celeste em toda a folha, não. Eu gosto, assim, de jogar alguns pontos com essa cor de azul. Com esse tom de azul. Pronto. Folha prontinha. Ela secar, você pode pegar o verde folha e dar apenas umas pinceladas com o verde folha pra realçar mais a luz. Aqui eu dou uma pincelada e esfumaço. Aqui também, ó. Dou uma pincelada e esfumaço. Então, você vai conseguir fazer dessa forma. Pronto. As folhas estão prontinhas. Eu não vou trabalhar com o branco. Agora, a gente vai fazer a pintura da rosa. Pronto. Pronto.